Olá meus amigos, eu sou Reinaldo Custódio e você está no canal de apreciação de abelhas e peixes. Eu nesse momento irei fazer a transferência dessa abelha, que a caixa dela está bem detonada, bem estragada, sol, chuva. Hoje não seria um bom tempo para fazer a transferência dessa abelha, uma vez que acabou de chover agora, está nublado, a temperatura caiu um pouco, mas eu vou ter que fazer essa transferência porque já está em condições precárias essa caixa. Então observe para vocês a importância de fazer conferência nos enxames, cheio de formigas, óvulos de formigas e pode comprometer. Menos mal que não comprometer o enxame na parte interna. Interessante que esse enxame, eu extraí mel dele e já aumentou a quantidade de mel. Olha como é que está intacto o enxame pela parte interna. Show de bola, né? Muita abelha, muito forte. Então vou fazer agora a transferência dessa abelha, cortando essa parte aí e passando para a caixa nova, né? A caixa que tem ninho sobre ninho, né? Acabei de fazer isso e tem melgueira e outra melgueira. Olha a rainha aí, ó, que top, ó. Show de bola essa rainha, né? Rainha sadia, top. Olha a quantidade de alimentação das abeias pólen, própolis e mel, ó. Muita resina também. Show de bola, né? Aí pessoal, fazendo aí a transferência de todos os componentes. Agora, né? Recortar esses favos de mel. Recortar aí os favos de pólen, né? E passar para as melgueiras. Uma vez que eu já passei aqui, já para o ninho sobre ninho. Agora vem a melgueira, primeira melgueira, passando, né? Coloquei um pouco de mel. Vou colocar na segunda melgueira, né? O restante do mel e a alimentação, né? Incentivando as abelhas a produzir mel nas duas melgueiras. Ó, show de bola, né pessoal? Top demais. Então, fazendo isso aí, esse enxame vai ficar mais forte ainda. Olha, veja como é que estava detonada a caixa. Só nas laterais, na parte em cima, na parte de baixo, né? Então, essa caixa só vai restar para mim para servir de armadilha para pegar outras abelhas, né? Outro enxame. E aí, já fiz a proteção contra as benditas abelhas limões, né? Que elas chegam saqueando tudo. Aí, eu fiz dessa forma, já deixando preparado, né? De forma que as abelhas, somente as jataís entram e saem. Olha o tempo como é que está, ó. Fechado, né? Não seria ideal nesse momento. Mas, né? Eu tive que fazer isso aí. Olha como é que tem campeira voando para todo lado aí, ó. Muita campeira, né? É isso aí, pessoal. Peço a vocês que se inscrevam no canal, curtem, compartilhem, comente. Abraços, até a próxima. Fui!